E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente não entende assim Porque nenhum dos dois é aqui pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se atingar A gente usa a cama só que assim É o L20 no toque do chão Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se atingar A gente usa a cama só que assim Usar sem amar É o L20 no toque do chão No toque do chão E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente não entende assim Porque nenhum dos dois é aqui pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se atingar A gente usa a cama só que assim No toque do chão Porque nenhum dos dois é aqui pra sempre Mas eu gosto assim Mas eu gosto assim Ele não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se atingar A gente usa a cama só que assim